Fala família, olha só com quem eu estou, com o meu parceiro de novelas mexicanas Antônio Rodrigo, eu sou Francisco Marcos E hoje vocês vão acompanhar o test ride dessa Maquininha de costura da BMW Essa moto é linda, é sério Fala aí galera, é linda demais Essa BMW G310GS Do meu querido amigo, ator de novela mexicana Antônio Rodrigo E a gente vai finalmente fazer o test ride Eu já sei como é o comportamento dela na rodovia Mas está aqui já no painel, no contato E vocês já assistiram aí os vídeos que eu vou colocar Tanto nos cards e no final desse vídeo Vocês vão acompanhar o review 1 e o review 2 Que a gente fez aí algumas considerações sobre a motocicleta O primeiro review a gente teve problema com áudio, mas foi muito bom E o segundo, Antônio Rodrigo, ele fez aí algumas considerações adicionais Então eu queria mostrar aqui, fazer um overview dessa motocicleta para vocês Não sei se vocês gostam quando eu faço o overview E lembrando, essa aqui é uma moto fabricada pela TVS Na Indiana, TVS Mas com todo o expertise da BMW A tecnologia é uma moto BMW, tá pessoal? Mas ela é fabricada pela TVS Indiana E isso não é demérito, tá? Muita gente acha que isso aí é um problema, é demérito Não é, tá? A moto é linda E aí vamos falar de tecnologia Vamos falar de torque Vamos falar de cavalaria Tudo isso agora no test ride Toca! Bom pessoal, vamos lá Ela tá aqui no cavalete central É uma moto muito alta Você tem quantos metros de altura? Dois metros? Três metros Você é alto pra caramba Você fica tranquilo, né? Confortável com ela Mas mesmo assim, quando ela dá uma caidinha assim Foge É? Aí se não segurar, ela cai mesmo Tá, é pesada, né? E ela ficou pesada com É porque ela tem muito ferro pra passear também Aqui, tem bauleto, né? Vamos lá Vou tirar ela do cavalete Não é tão pesada quanto a Vou botar aqui de lado Eu sou baixinho Eu tenho em 76 Vamos lá É, ela é mais alta do que a Vestron, cara Ela é mais alta que a Vestron Bem mais alta É, é mais alta que a Vestron E ela não recua muito não Achei legal isso Ela não recua muito E é mais leve do que a minha Tô tomando como referência, tá, pessoal? A Vestron, claro Mas, é... Muito legal Tá tendo essas... Ah, sim! Me fala isso, Antônio Aqui, como eu já rodei com ela Ela tá com a pressão um pouco alta Mas, ao decorrer que ele for andando Vocês vão ver que vai alterar A pressão dos pneus Vão subir Tá quanto agora? 26 O traseiro tem a tendência de fio de maior Porque é o torque, né? Uhum, sim! Aí, no final do vídeo, aí você vai... Mostra aí como é que ficou Tá bom Vamos nessa Então, tudo aqui bonitinho Gira a chave Vocês vão ver a leitura Leitura do painel Ah, a gente acabou... É, eu vou ter que mostrar aqui de novo pra vocês Rodrigo Mostra aqui pra galera o painel Vamos lá Esse é o consumo Que eu tô fazendo hoje 28 km por litro Aqui é o consumo que você faz durante a rodagem O consumo automático lá Uhum O instantâneo, na verdade O de lá tem o i, mas não é o instantâneo O instantâneo é esse Uhum Aqui, ó É o speed da moto, né? A média Tata Aqui o setup da moto Pra você modificar algum dia Uhum O odômetro Aí, pessoal Seis meses de moto Olha o quanto é que tem rodado aí 8.068 8.000 km rodado Seis meses de moto Trip 1 Legal, viu? Você tá rodando bem com ela Trip 2 Aqui é da engenharia Que é a temperatura, né? Uhum O motor O range O quanto eu posso fazer Com o que eu tenho no tanque aí De quilometragem Eu acho Eu acho a autonomia dela baixa, cara Podia ser mais esse tanque, né? Apenas 11 litros só, galera Aqui vai ser o consumo que você vai fazendo na sua rodagem É uma moto que dá pra você rodar no off-road, né? Isso Ela é alta, viu, pessoal? Não dá pra você fazer aquela Mas teve muita gente que já fez muitas trilhas funk Ah, muita gente vai me perguntar Tio Chico, você tem quanto de altura? Tu ficou muito alta? Olha, eu tenho 1.76 Eu tô colocando os dois pés no chão De boa Mas pra quem... Eu acho que o limite dela é 1.70 Acho que o cara que tem 1.70 é o limite Abaixo disso aí já fica complicado Mas o meu amigo Diego Baceno, ele é baixo E... É Sugiro montar, tá? Fazer o teste, monta na moto E aqui, pessoal Aqui é a hora Aqui ele mostra a reserva Ele acende aqui Seta, luz, urna Shift light Hum, legal Aqui aparece também na tela Quando você tá perto de fazer uma revisão Ele aparece o informativo na tela Dizendo que você precisa fazer uma revisão Check, né? Aparece um check Aqui é uma molinha, né? Então defletou a molinha lá Que legal, cara Eu nunca tinha visto um defletor com uma mola assim Olha que legal, galera Exatamente pra evitar Que ela fique fixa demais e partir, né? Olha que legal 380, não foi? 390 390 Muito bom Bom, vamos lá Vamos dar partida É Olha que coisa bonitinha A máquina de costura Da BMW Dá um pontinho Dá um pontinho O próprio dono Isso é que é ter espírito Por isso que é meu amigo Porque Você é meu amigo por causa disso, bicho Porque não liga pra essas coisas Vamos nessa Lembrando que o banco tá original Antônio Rodrigo não mudou o banco E Já tô tendo algumas percepções aqui Em relação ao banco Vamos lá Vou pedir só um tempinho pra vocês E Já já eu falo, tá? Vamos lá 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 Eita, já dei uma abraçadinha aqui Duas abraçadonas É Tem que dar uma aceleradinha a mais Na realidade, pessoal É a embreagem que eu não tô acostumado Não é... Sou eu mesmo, tá? É eu que tô abraçando A embreagem tá um pouco alta A posição do espelho tá legal pra mim Vamos passar por essa parte aqui Que vai definir a questão da Amortecedor Se copia bem, que aqui é bem esburacado Bem ondulado, né? Bom, vamos falar do... Suspensão muito boa Copia muito legal O que eu sinto nessa moto E aí é um ponto positivo E outro que eu vou já já falar pra vocês Se é negativo É que a suspensão traseira Ela meio que deixa você flutuando, né? Você se sente flutuando nessa moto E ela copia tão bem Porque aquela parte ali é bem ondulada Bem chata E você não sente nada Nada Então eu gostei muito da suspensão dessa moto A dianteira e a traseira Copiam bem Obrigado Uma BMW respeitando o BMW O cara lá atrás do BMW E copia muito bem a suspensão Gostei Mas a minha preocupação é que uma suspensão tão soft assim Na curva Possa deixar a moto meio boba Então Por um lado Ela deixa a moto mais confortável Mas numa curva Ela não dá tanta segurança Uma suspensão muito mole Numa curva não é legal Mas Eu percebo que a moto Ela tem Uma suspensão muito confortável Ponto positivo Ela responde bem É bem espertinha, tá? Se acelera Ela responde na hora Na hora Responde Torque em baixa Torque legal em baixa Estou em quinta marcha 40 km por hora A moto não está pedindo Para mudar a marcha Está de boa Eu estou acelerando bem devagar Ou seja Para uso urbano Ela é bem interessante Ela não fica tão chata Exigindo troca de marchas constantes Então eu estou em quinta marcha 45, 40 km por hora A moto está de boa Exatamente como a proposta dessa moto Uso urbano Ela não fica exigindo tanta troca de marcha Então ponto positivo também Torque Ela é uma moto E aí vamos falar de ficha técnica? Vamos lá 2,85 kg de torque A 7.500 rpm 34,5 cv A 9.500 rpm A moto Não é leve 169,5 kg Tanque de combustível Pequeno Baixa autonomia Tanque de 11 litros Com 1 litro só de reserva Bem perigoso isso 1 litro só E como o Antônio Rodrigo já tinha dito Ela está fazendo em média de 28 km por litro Que é muito bom E ela tem 313 cm cúbicos de cilindrada Aqui eu vou ter que reduzir Repetindo 313 cm cúbicos de cilindrada 313 cm cúbicos de cilindrada Então eu acabei Acabei braçando Eu vou dar uma acelerada aqui Depois do próximo Radar Para vocês verem um top speed Se der também Porque aqui está bem congestionado Hoje Mas eu quero dar um top speed Antônio Rodrigo pediu para eu fazer isso Vamos nessa Galera Minhas primeiras impressões São as mais positivas possíveis Muito Muito satisfeito Já já eu vou falar da posição de pilotagem Bom Vamos nessa Ela responde na hora Galera Sexta marcha O motor dela É muito esperto Ideal para o uso urbano Porque são respostas rápidas E você Assim Eu estou percebendo que a moto está bem amaciada Porque ela responde bem O motor dela está bem Bem solto já Uma moto de 6 meses Com 8 mil quilômetros rodados Muito bem amaciada Pelo Antônio Rodrigo Está legal mesmo Vamos lá Que delícia galera Que delícia Que delícia Que delícia de moto Olha o V8 aí Caraca galera O motor do V8 Deixa eu botar aqui Para vocês ouvirem Vamos nessa O foco não é esse né Simbora O pedal de freio O pedal de freio também O Antônio botou muito para baixo Então eu estou tendo Que me adaptar Aqui Ele botou um pouco para baixo Assim como o pedal de câmbio Cara Que carro lindo Pena que não dá para mostrar para vocês Ah hoje está chato hein galera Espera aí que eu vou tentar me desvencilhar aqui desse trânsito Para mostrar para vocês Galera que moto legal para o trânsito Que moto legal Que moto legal Caraca Espera aí Oh irmão Dá seta Cara Vai cortar de novo Sem dar seta Sai de perto desse cara Pessoal Desculpa não estar falando muito agora Eu vou falar já já Mas deixa eu sentir um pouquinho mais a moto Porque as minhas percepções São as melhores possíveis Dessa motocicleta Um momentinho tá Olha o socão que ela dá Passou de 100 Ela dá um soco E ela vai Caraca Espera aí que tem um radar Vamos lá Estou em sexta marcha 70 por hora E ela responde na hora Eu já tenho mais ou menos uma ideia Do que eu vou falar para vocês Eu sei que muita gente vai ficar Chateada com Com o que eu vou falar E o comparativo que eu vou fazer Mas é o que eu penso tá É o meu ponto de vista Então eu quero já fazer logo essa ressalva Eu teria essa moto Fácil Fácil Se ela não tivesse o preço tão absurdo Que eu acho que ela não vale Repito Ela não vale os 23 mil Ela vale 18 Mas eu pagaria até 20 mil nela Pagaria Fácil Tá Por que eu tô falando que eu pagaria 20 Porque hoje É o preço de uma XRE 300 E essa moto aqui É superior A uma XRE 300 E aí eu digo Porque muita gente vai ficar chateada comigo Claro que ela não tem alguns acessórios Que a XRE hoje tem E que deixam ela mais interessante Por exemplo Hoje a XRE ela é full LED Ela tem umas coisas de acessório Que são muito boas Mas eu acho O painel dessa moto mais interessante Do que de uma XRE Com exceção do blackout Que o blackout da XRE é muito legal Mas eu acho o painel dessa moto Superior O acabamento dessa moto É superior ao acabamento da XRE Eu tô achando a suspensão dessa moto Incrível Incrível Que deixa a experiência de ciclística dessa moto Deliciosa Eu passei por diversos locais Com ondulações Buraco Zero imperfeição Copia muito bem A moto tá copiando muito bem As imperfeições do terreno Eu vou fazer agora uma curva Mais fechada ali no viaduto E eu vou dizer pra vocês Se a suspensão tá meio boba Mas Ela tá muito soft Eu já posso dizer pra vocês Que Do jeito que ela tá aqui Ela não é muito segura Pra fazer uma curva Muito fechada Até o próprio Antônio Rodrigo falou Que ela Acaba sendo um pouco perigosa Pra se fazer uma curva mais fechada Porque E eu acho que ele não soube explicar na hora Mas é exatamente por isso É Deixa eu diminuir aqui Por causa da polícia Geralmente eu dou seta Pessoal Pro lado que a polícia Tá né Porque Se eles me chamarem pra parar Então eu já tô sinalizando que Eu posso parar Ó Tá muito boba a suspensão Pra uma curva fechada Não é muito seguro Então Acho que Teria que deixar ela um pouco mais rígida E ela tem sim É Regulagens Mas Pra o uso que o Rodrigo faz Que é É um uso mais De viagem Com garupa Com peso Então eu entendo Por que ele deixou a suspensão mais soft Porque ele leva muito peso E ele quer mais conforto Ele não quer performance Ele não quer fazer uma curva fechada Então Ele realmente vai ter que fazer uma curva mais Lenta Menos fechada Porque a suspensão Traseira Ela tá muito Muito mole Não dá muita segurança Aí Não dá Balança demais a traseira Mas isso não é um problema Tá pessoal Não tô falando que isso é um problema da moto não Isso aqui é uma Configuração da moto Mas A suspensão Nota 10 Nota 10 A bolha que ele colocou Muito legal Ela tem uma Ela dá uma Uma movimentação normal Exatamente pra não partir Ela tem essa Essa movimentação Tanto Eu faço a frenagem Dianteira O fundo levanta Ela tem uma Suspensão muito Confortável Essa moto Freios Ok Beleza ABS Posição de pilotagem Vamos lá Ela tem uma posição Em que de esportivo Eu não vou dizer que as pedaleiras são muito recuadas Mas são Tá E você fica um pouco avançado Não é desconfortável Mas não sei se em longas viagens pode ser um pouco desconfortável Ela não dá uma posição trail mesmo Ela dá uma semi esportividade Se é que vocês me entendem E o banco Eu achei De início Eu achei um pouco estranho Porque ela tem O banco ele tem um desenho De cela Que dá um apoio A lombar Bem legal Mas eu fiquei um pouco Achei um pouco estranho De início Porque ele limita Numa posição Como ele é Mais cavado Então ele deixa você Na posição Bem Meio fixa Você não tem como Chegar o corpo Um pouco pra trás Então Você tem que ficar Nessa posição aqui Por um lado É positivo Porque você tem um conforto É um banco tipo cela E é um banco original Por outro Você Fica limitado A essa posição Mas É um ponto positivo Achei a moto muito confortável Espelhos retrovisores Esse aqui tá vibrando E esse aqui não tá Meio estranho isso Eu lembro que No review Falou que o espelho Vibrava bastante Eu não Não tô percebendo tanto assim Tá ok Tá uma vibração aceitável Esse aqui tá vibrando Um pouco mais do que esse A configuração Que o Rodrigo deixou Nessa moto Tá muito 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 boa Pra você viajar E pra uso urbano A moto Ela deixa você Na posição de um SUV Deixa eu chegar Do lado desse Jeep Renegade Eu tô mais alto Do que o Jeep Tô na altura É Tô na altura De um motorista De um SUV Então eu tenho Uma visão muito alta Muito ampla Também De todo O percurso Que me dá Muita segurança Porque eu posso Ver lá de baixo O que que tá acontecendo Eu tô forçando Muito o torque dela Porque eu tô Desacelerando Trocando Eu tô em quinta e sexta O que tá me deixando Muito satisfeito Nesse motor É o torque 2,85 kg E ele entrega torque Um pouco Tarde 7500 RPM Mesmo assim Entrega todo o torque Tá pessoal Todos esses 2 kg E 85 A 7500 Mesmo assim Eu não Precisei passar Tantas marchas E eu digo Tranquilamente Já rodei Numa XRE Considero a XRE Uma das motos Da categoria Mais confortáveis E com a motorização Muito boa E aí vamos esquecer Aquela situação De trinca Não trinca Tá Eu tô falando De motor Potência Mas sinceramente Depois de rodar Numa G310 GS Ela é superior A uma XRE É superior mesmo Tá pessoal É uma moto Que tem um conjunto Muito superior Principalmente Quando a gente Fala de motorização Torque E Conforto Eu tô falando Do conjunto Tá pessoal Eu não tô dizendo Que Ah o torque dela É melhor Do que o da XRE É cavalaria Eu não tô falando Disso Eu tô falando De conjunto Eu tô achando O conjunto Dessa moto Muito mais interessante Do que A XRE E aí Digo pra você Meu querido inscrito Minha querida inscrita Se você quer comprar Uma moto De 300 cilindradas E essa moto Tiver alguma promoção Essa aqui Essa BMW Tiver uma promoção Legal Pra você pagar 20 mil E uma XRE Tiver 20 mil Vai nessa aqui Você vai pagar Um seguro mais caro A manutenção É mais cara Mas aí você Em compensação Você tem Menor índice De roubo Você não vai ter Índice de roubo Acho que nenhum Com essa motocicleta Que compensa Você vai pagar Um seguro alto Mas pelo preço Das peças Não pelo fato De ela ser uma moto Visada a roubo Então acaba ficando Elas por elas A XRE Acaba sendo Uma moto De Cara É mais barata A manutenção Mas só que O seguro Fica caro Então fica elas por elas Mas aí quando você Coloca Nessa minha avaliação Se você seguir Essa minha avaliação Eu acho Essa moto Muito superior A XRE Pelo fato Do motor Ser muito mais esperto Ele responde Muito rápido Ele tem um barulho Bem peculiar Tá pessoal É bem peculiar O barulho Bem diferente Do barulho De uma XRE De uma É bem diferente É um barulho Muito agudo E outra coisa legal Esse motor Ele é invertido Então ele tem Uma posição invertida O que gera Uma refrigeração Melhor E mais cavalos E provavelmente Isso vai se tornar Tendência No futuro Posicionamento Invertido Do motor Essa moto Aqui Dependendo Do local Que você More Tá valendo Mais a pena Do que uma XRE Por isso Que eu estou falando Fica elas por elas Ah mas a manutenção Dessa moto é muito cara É muito cara Mas só que Quando você coloca Na ponta do lápis Que ela não é visada a roubo Você pode ter Uma moto dessa Na sua cidade Sem ficar estressado Por exemplo Aqui em Salvador Você pode comprar Uma moto dessa E não ficar preocupado Com roubo Porque não tem Em compensação Você vai pagar 3 mil reais de seguro E a manutenção é cara Mas galera A moto Vale Vale Pelo menos Aí uns 20 mil Tá Você está se contradizendo Tio Chico Não Eu acho que ela vale 18 Mas não existe Esse preço Tá pessoal Não existe Esse preço Aqui no mercado Brasileiro É um preço Que eu estou Falando empiricamente Eu estou dando O meu valor Mas eu já vi Promoção dessa moto Que a BMW Fez De 20 mil reais Entre essa E uma XRE Eu vou nessa Ah mas A Honda tem mais Autorizada Manutenção mais barata Sim Verdade Mas quando você Botar aí Na ponta do lápis Preço de seguro E o preço da sua Segurança Eu vou mais nessa aqui Tá É muito divertida Ela não vibra Tá Eu estou sentindo vibrar Um pouquinho A pedaleira Um pouquinho Um pouquinho só A pedaleira E o retrovisor Vibra um pouquinho De nada Esse aqui está vibrando mais O do lado Esquerdo A ciclística Dessa moto É incrível Caraca Velho Eu vou na House Pessoal da House Eu vou aí Eu vou aí Pessoal da House Eu quero fazer Um bate-papo Com vocês Sobre essa moto Eu teria essa moto Tá pessoal Cara Que ciclística Muito legal Muito 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 legal Quem fala Que a moto Vibra toda Tá errado Tá Não vibra toda Não Eu senti uma leve Vibração Coloquei aí Vocês viram Quase 120 Uma leve vibração Nas pedaleiras E só Agora Ela O barulho Do motor É muito estranho Tá É muito estranho Mesmo É a questão Peculiar Desse motor Aqui Tá A maquininha De costura E só Galera Ciclística Excelente Galera Acho que é inscrito É inscrito É um barulho Muito estranho Dessa moto Mas Galera Não tem nada a ver Com qualidade do motor Nada disso É o barulho Do motor Mesmo O que me impressionou Nessa moto Vamos lá Pra gente fechar Esse vídeo Aqui Essa moto Vai ganhar Troféu joinha E eu quero Rodar Numa R G310R Eu fico imaginando Se essa aqui Que é mais pesada Tem uma ciclística Incrível Eu fico imaginando A R Quebre seu preconceito Se você Tiver a oportunidade De fazer um test ride Como eu estou fazendo Aqui nessa motocicleta Antes de comprar Uma XRE Ou qualquer outra Moto de 300 cilindradas Faça Faça Tire seu preconceito Se você tem preconceito Ah porque é moto indiana Com o selo da BMW Ah porque a moto é BMW É caríssima Não presta É uma moto É prima de É uma Prima rica É prima rica Né Mas galera A moto Ela tem uma construção Muito boa Acabamento bom Ciclística muito boa Vamos lá Pontos positivos Suspensões Ciclística Excepcional Motor Extremamente esperto E com torque adequado Para uso urbano O que gera Economia Eu achava que essa moto Não era muito econômica Mas Retiro o que eu disse Se eu falei em algum vídeo Isso Eu retiro Retiro mesmo A moto é econômica Ela está fazendo aí 28 Com o Antônio Rodrigo E eu não duvido disso Eu vi Ele mostrou aqui Oi Nel Eu nem falei da visibilidade Do painel É ok Tá Boa Mas eu gostei do painel Muito bom Podia ser maior Freios ok ABS Beleza Não tenho muito O que falar Câmbio Eu achei esse câmbio É Eu não achei o câmbio Com engates precisos Tá Acho que é um ponto Um ponto É porque a embreagem Está muito alta Galera Eu estou tendo dificuldade Aqui Eu estou dando Essas braçadas O câmbio Eu não achei Com um engate preciso Não achei não Podia ser melhor Não sei se é Essa motocicleta Ou é Essa motocicleta Em específico Ou se é um modelo Mas eu não achei O câmbio Com engates precisos Ponto negativo É Posição de pilotagem Boa Muito boa Peraí que eu volto Pedindo para dar Um pontinho Esse review Acabei estendendo Porque eu estou Eu estou muito empolgado Com essa moto Então Eu Vou estender um pouco mais Tá É A ciclística Tá Repetir Eu sei que estou repetindo Eu sei que estou sendo repetitivo Mas Torque Dessa motocicleta Motor Dessa motocicleta Muito esperto Com muito torque Torque adequado Na realidade E aí Peço desculpas A vocês Quando eu gosto Muito de uma motocicleta Eu me empolgo E acabo sendo repetitivo Tá Mas aí É uma característica É minha Mas é porque Eu estou muito empolgado Fiquei muito feliz Com essa motocicleta Foi uma boa Uma 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 surpresa Essa motocicleta Eu não esperava isso Não esperava isso Dessa motocicleta Eu esperava Uma motocicleta Com uma qualidade Inferior Que É cobrado E oferecido Pela BMW Eu acho que O único ponto negativo Mesmo Que eu tenho A levantar Dessa moto É O câmbio O câmbio Eu não achei Muito legal Achei o câmbio Não muito preciso E Ah Outra coisa O motor É muito girador Né Ela Gira Pra caramba Mas Incomoda Você que está acostumado Com uma moto Que não grita tanto Incomoda um pouco Mas Você se acostuma Motor muito girador Mesmo É Barbosa Eu pensei que você tinha mudado De moto Barbosa É o mesmo do seu Então pessoal Chega aqui Antônio Ó Eu acabei não vendo Porque entrou água Aí ó 32 Estava 29 O traseiro O frontal Ainda está 28 Estava 29 Antes né Não O frontal estava 26 Se não me engano E o traseiro E o traseiro E o traseiro 29 Você vê que quando realmente expande Expande né Aqui galera Porque eu lavei a moto Aí o jato entrou aí E com o tempo aí Você vê que ele não queima Tá vendo Entrou água e não queima E uma novidade Eu vou em breve abrir A possibilidade de membros Aqui no canal E eu vou sortear todos os meses Acessórios Para motocicleta E o primeiro a ser sorteado Vai ser esse aqui Tá Esse Sensor de De calibragem dos pneus Galera É Pra fechar o vídeo Eu Fiquei muito feliz Com essa motocicleta Tá O único ponto negativo Na minha opinião É O motor muito Barulho né Muito girador mesmo Mas É assim como eu falei Da Versys X300 Também Aquele barulho todo Motor muito girador Mas é uma questão de hábito Eu lembro que Quando eu fiz Com a moto do Zeca Ele tinha dito Cara Faz muito barulho É muito girador Faz muito barulho Mas você se acostuma Mesma coisa com essa moto aqui É um motor que grita muito Faz muito barulho Mas é uma questão de hábito De costume E é uma característica Desse motor Tá Mas outro ponto negativo É o câmbio Que eu achei Com Não achei muito Justo Não achei Com As marchas Muito Justas Achei Meio Meio desalinhado Não gostei muito Desse câmbio Mas eu não sei Se é essa moto Ou Se é um modelo Mesmo Tá É isso pessoal De resto Essa moto aqui Troféu joinha Vocês sabem Que eu dou troféu joinha A muito poucas motocicletas E digo pra vocês Essa é uma opção Mais interessante Do que a XRE300 Tá aqui Mude sua ideia Se você tem preconceito Com essa moto Vai lá na BMW Da tua cidade Se você tem um amigo Que tem Uma G310 GS Pede Pede uma volta Pra você fazer um teste Ou faça um teste Ride Numa concessionária BMW Que você vai mudar Muito o seu conceito Tá bom Um beijo Obrigado Antônio Rodrigo Valeu querido Parabéns aqui Pela moto Viu cara Realmente Ela superou As minhas expectativas E se você Tá pensando em comprar Uma motocicleta Dessa aqui Faça a sua análise Tá O meu ponto É positivo Positivo pra caramba Tá bom Mas quero saber de vocês Deixa aqui o comentário Quero saber a opinião De vocês E as dúvidas Também deixa aqui Tenho certeza Que o Antônio Rodrigo Vai estar acompanhando Beijão pra vocês Troféu joinha Pra essa motocicleta Parabéns a TVS Parabéns a BMW Excelente motocicleta Só tem que baixar Mais esse preço Beijão E até amanhã Valeu